o salvezão rapaziada como é que você está tudo bem com vocês você está de boa rapaziada sem muita enrolação hoje o videozinho é ensinando como que você vai deixar esse gta mais bonito seu gta vai estar assim ó igual o meu igual o meu e vai ficar desse jeito aqui ó vai ficar outra coisa outra cor é mod gráfico da hora ó rapidão só vou mostrar para vocês olha isso daqui olha a cor desses carros que feio ó e hoje que tá sem cor as coisas ó agora rapaziada vamos começar o vídeo e antes de começar o vídeo eu quero apresentar para vocês a reverse city rapaziada reverse roleplay rapaziada essa cidade é uma cidade recém inaugurada tá com vaga para algumas coisas ainda para quem tem interesse em assumir algumas coisas e também eu tenho uma facção aqui e euzinho aqui tem uma facção quem quiser fazer parte munição só cola fazer aquele rp maroto aquelas açãozinha top só cola sem muita enrolação bora começar o vídeo que eu vou ensinar vocês primeiro vocês vai dar o kit do seu jogo para começar o kit deu o kit eu vou deixar esses dois linkzinho aí ó na descrição e aí vai ter algumas perguntas já tá ver roda em pc fraco roda jv é quase configuração do seu pc vou deixar aí na descrição primeira coisa que você vai fazer download vou abrir daqui ó você pega esses rapaziada aqui ó download recheio de 6.2 vai baixar você já baixa isso daqui também que a citizen download vou abrir aqui download mesmo assim tá baixando aqui né rapaziada ó quanto tá baixando você já vem aqui download download recheio de rapaziada já botão direito com botão direito ó executar como administrador você aceita aí eu vou abrir essa pagininha aqui rapaziada aí vai aparecer tipo assim eu tenho 10 gol né algum jogo se o seu gta não aparecer se o seu gta não aparecer vocês em brose e vai na pastinha que tá seu gta o meu tá no s no hd que é o disco de você vem aqui gta gta e vem nesse aqui ó gta 5 aplicativo clica abrir next next e esse aqui rapaziada vai tá sim pra vocês vocês clicar aqui em cima e clicar aqui em cima e clicar de novo para marcar tudo next vai começar a carregar bbb rapidão é rapidão rapaziada em 5 minutinhos 10 minutinhos você está com a cor do gta bonito com gta daquele jeito ó vai tá carregando então eu não quero parar o vídeo porque algum pessoal fala que eu fiz alguma coisa que não deu certo no deles então eu fiz outra coisa no meu aí ó finish é feito isso rapaziada feito isso que que você vai fazer vai extrair assim sem extrair aqui e aí e aí vem esses dois negocinho esse daqui com esse daqui vocês vai copiar e vão vir no seu five m botão direito abrir local do arquivo five m application data e vai colar aquilo lá que colar e vai tá modificando rapaziada sua city aí não vai aparecer isso para vocês eu acho aparecer substituir todos os arquivos city instalada a city aqui já era agora vai abrir de novo aqui e aí vocês vai dar botão direito nesse copia e coloque alguma pastinha eu vou copiar aqui em vídeos tenho duas cities já era tá aqui e depois disso rapaziada vocês vão e fechar aqui vão procurar o gta de vocês igual eu tinha falado sabe aonde o gta de vocês tá o meu tá aqui então copia cadê ele aqui ó GTA 5 vocês vai copiar rapaziada copia copia pode fechar tá abrir o local do arquivo de novo 5 m application data vocês vão vir plugins nesse daqui e vão colar e vão colar o meu já tá aqui mas vou fazer de novo e vocês vão pode fechar daqui abre aqui de novo aí vocês vão fazer novamente aquilo lá do recheide vão dar dois cliques aí agora é diferente agora é diferente rapaziada vocês vão vir brose e vocês tem que vir na área de trabalho cadê e achar o five m five m botão direito abrir o local do arquivo 5 m application data plugins GTA 5 abrir next 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 se ó se aparecer aquilo lá para vocês rapaziada quer ver deixa eu fazer de novo ó deixa eu começar tudo de novo é área é cadê a área de trabalho área de trabalho é 5 m botão direito abrir o local do arquivo 5 m application data plugins GTA 5 abrir next next pra mim pra mim rapaziada apareceu isso porque o meu já tava certinho já tava instalado então vou dar update para aparecer algumas coisas é essa mesma coisa vocês clica aqui clica de novo para marcar tudo next vai começar a carregar e já era rapaziada o seu 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 pai vm já vai tá instalado o recheio de corretamente muito estão dando erro rapaziada por conta desse final que não faz certinho não pega o GTA e joga lá na pasta do plugins e pega o recheio de faz isso igual fiz e quem deu aí ó vai carregar igual o outro rapidão nem é muita demora finish aqui já rapaziada já era vocês vão tá cassitos em dentro do jogo é essa pastinha dando jogo já igual eu ensinei e esse negocinho aqui ó vou ensinar vocês ó o meu tá aqui em vídeos copia esse negócio da contra o c copia fecha agora eu vou abrir meu gta e já volto com vocês e depois rapaziada ó acabei de entrar seu gta vai ficar assim ó dessa cor ainda e até ela não vai estar inteira vocês clica alt tab e aí ó vai carregar um pouquinho vou esperar carregar um minutinho bem rapidão carregar ó essas coisas ainda bem que não demora muito vai carregar carrega 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 carregando o finalzinho ó mas como vocês podem vir enquanto tá carregando ó o jeito que tá o que tá os carros e vai clicar o que tá os carros e vai clicar home e vai vir aqui ó e vai colar aquilo lá que eu falei pra vocês pra vocês e aquilo lá que eu tinha falaram pra vocês colar lembra que ainda eu fui falei rapaziada ó cola o meu não tá indo vou colar lá de novo porque não tá indo não tá indo não tá indo cadê vídeos aqui ctrl c agora eu venho aqui aí ó já apareceu mas ctrl v aí aparece você clica na citizen select pronto rapaziada a mágica foi feita olha a diferença da cor dos carros quer ver deixa eu tirar isso daqui que tá aqui no escuro vamos dizer olha isso daqui rapaziada olha isso daqui muda ou não muda muda ou não muda aí se você quiser você pode colocar mais efeito tem uns efeitos aqui que você coloca fica mais da hora se quiser mais cor você clica nesse vibrância ó é saturação ó tá vendo dá pra por mais cor dá pra você fazer bastante coisa aqui rapaziada mas fica muito bonito muito bonito mesmo então rapaziada esse foi o vídeo se alguém querer entrar aí na cidade eu tenho uma facção a gente faz aquele rp maroto vou tá deixando o discorde aí da cidade aí na descrição vou tá deixando tudo aí na descrição rapaziada então se vocês quiser entrar na cidade entra na cidade e procura eu que nós vai dominar tudo rapaziada então é isso falou tamo junto e fui e aí e aí e aí e aí